Como sumir, Fernanda? Desaparecer da frente dele, que nem você fala, tomar um chá de sumiço, se eu moro na mesma casa que ele? Bom, esse vídeo vai para as casadas, para aquelas que moram junto. Como é que faz para sumir, Fernanda? Veja, não é porque você mora na mesma casa que você tem uma tornozeleira eletrônica amarrada na sua canela, nem que você precisa ficar dando satisfação para ele a todo momento. Você tem a tua vida. Antes de você ser uma mulher casada, antes de você ser mãe, você é uma mulher, certo? Ótimo. Então, posto isso, o que você faz da tua vida o tempo todo? Ah, eu trabalho, Fernanda, eu sou dona de casa. Tá, mas você não tem uma vida própria? Além de ser dona de casa, além de trabalhar, você não tem teus interesses, as tuas coisas? O que você anda fazendo no teu tempo livre? Então, é isso que você precisa começar a moldar a tua agenda. Então, se você não faz uma academia, você vai passar a frequentar uma academia. Ah, mas eu não gosto de academia. Então, você vai procurar alguma coisa que você goste de fazer, você vai entrar em cursos. Ah, mas eu não tenho amigos, nem amigas nenhum para sair. Tá, mas se você começar a entrar em curso, você vai começar a fazer outras amizades. Então, você vai começar a ter programas para fazer que não tenham nada a ver com o teu relacionamento. Então, ele tem que começar a ver que a tua vida que até então girava ao redor dele, você vivia para aquela casa, você vivia para aquelas panelas, para aquela roupa que ele insiste em deixar jogada no chão do banheiro, sabe como é que é? Aquela toalha molhada, horrorosa, nojenta, que ele deixa ali que não tem capacidade nem de pendurar a toalha. Pois então, ele tem que começar a ver uma mudança efetiva em você. Mas, olha, você não tem que fazer isso por conta dele, para chamar a atenção dele, já tem que fazer isso por você. Por você. Porque, com certeza, quando você começar a ir ao encontro da tua vida, a encontrar as coisas que você gosta de fazer, deixando de ser aquela serviçal, sabe a serviçal? A serviçal, essa que você se tornou. Você serve bem numa casa, você é ótima governanta de casa, uma ótima empregada. Você cozinha, você lava, você passa, você arruma a casa todo dia. Então, assim, você serve muito bem. Só que eu não quero você servindo, eu quero você sendo feliz. Eu quero você sendo realizada. Você sendo bem tratada. Valor, gente, cadê o valor aqui? Valor como mulher. Antes de você ser uma dona de casa, uma mãe, uma esposa, assumir esses papéis todos que a gente assume, você é uma mulher e você tem desejos. Muitos. Você tem sonhos, você tem coisas que você tem vontade de fazer. Por que ele pode fazer? Por que ele pode jogar futebol, surfar, andar de bicicleta, dar o rabo? Por que ele pode e você não? Por que ele tem todos esses direitos de se divertir e você não tem? Ah, Fernanda, mas se eu fizer isso, Fernanda, ele é grosso comigo e ele vai me bater. E eu já escutei gente falando isso. Fernanda, ele bate. Bom, aí a gente tem que repensar essa relação. Se você é uma mulher independente, você não precisa dele pra nada. Você precisa sair de uma relação tóxica dessa, porque é tóxica, né, gente? Outro dia até eu escutei uma moça que ela falou assim pra mim, ah, mas ele não me bate sempre, Fernanda, só de vez em quando. Tipo, só de vez em quando, eu tenho dia pra amanhã, uma vez por mês ele vem e dá na minha cara e tá tudo certo. Como assim? Você tem que ter força, você tem que ter coragem sair de uma relação dessa, porque isso não é amor, isso não é um relacionamento, isso não é um casamento. Agora, óbvio, você tem que fazer isso com muito cuidado. Como? Você tem que ter apoio, de repente, de familiares que possam te acolher, você precisa entrar no advogado, tudo isso. Você não pode chegar pra ele assim, estou te largando, porque eu tenho muito medo de chegar aqui na internet e falar, vai lá, enfrenta, fala que você vai embora. Eu não posso fazer isso quando uma mulher, ela dorme com um inimigo, literalmente, né? Ela tem uma pessoa agressiva e violenta ali na própria casa, porque é uma responsabilidade que eu tô fazendo aqui. Então, você precisa se munir primeiro pra poder tomar uma atitude correta pra você. Principalmente quando você tem filho, né? Você tem uma vida envolvida e etc. Então, você precisa pensar no teu bem-estar, na tua vida. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, tudo, gente, do que a gente conversa aqui, tem a ver com a importância que você dá pra tua vida. Muitas mulheres, quando se casam, elas abandonam a vida, a própria vida. Elas não têm mais interesses, elas não têm mais ambições, aspirações, desejos. Todos os sonhos que ela tinha, ela deixa pra trás, porque, afinal, ela casou. Então, na cabeça dela, assim, eu casei, eu cumpri tabela, então, agora eu preciso me dedicar a isso aqui. Por quê? O casamento é uma parte da sua vida, não é tudo. Então, quando o homem começa a ver que a tua vida não gira ao redor deste casamento, que você tem os teus interesses, as tuas coisas, automaticamente, o teu valor, ele volta. Por quê? Porque você tá se valorizando. E ele começa também a te dar atenção, mais atenção, começa a querer estar mais presente, começa a querer disputar os teus horários na agenda com você. Isso é automático. Isso não é fazer guerrinha de nervos, isso não é jogo, isso não é nada, isso é natural. É assim que deveria ser todos os relacionamentos. Então, se você tá passando, você que é casada, ou que mora junto, tá passando por algum problema, uma briga, alguma coisa que você fala, eu preciso sumir, eu preciso mostrar meu valor pra ele. É muito simples, minha gente. É muito simples. Basta você dar a devida importância à tua vida. É você resgatar os teus sonhos, resgatar as coisas que você queria fazer, que você deixou de lado. É você olhar pra você e falar, eu vou cuidar de mim fisicamente, eu vou cuidar do meu cabelo, eu vou cuidar do meu rosto, do meu corpo, eu vou fazer as coisas que eu gosto de fazer. Poxa, eu sou um ser humano, eu tô fazendo o que aqui na planeta Terra? Tô passeio, tô só passando aqui? Eu tô passando. Eu vim aqui pra servir, eu não quero vir aqui pra servir. Eu não tenho nem jeito pra isso. Eu não sei nem fazer café. O máximo que sair ali é o miojo. Olhe lá. Eu não tenho vocação pra servir sal. Não tô falando aqui, tem gente que gosta de cozinhar, que tem prazer, não é isso. Mas uma coisa é você ter prazer em fazer alguma coisa. outra é você virar uma escrava. Escrava de filho, escrava de marido, escrava de sogra. Não, não. A gente tá no ano de 2018. Eu tô fazendo esse vídeo aqui em 2018. Quem sabe daqui uns 30 anos alguém pega um vídeo e meia e fala olha o que essa mulher falava que em 2018... Aí passa 30 anos, a mulher tá falando a mesma coisa. Então, o que eu não quero é isso. O que eu quero é revolucionar este planeta. Eu quero mudar tudo, eu quero mudar o mundo. Sabe? Eu quero mudar pelo menos o mundo pra gente aqui. Eu quero que a mulher tenha uma outra realidade. E eu acredito que você que tá me assistindo aqui tá querendo mudar a tua realidade também. Então, você pode. Minha gente, mandarei uma mensagem especial de Natal no domingo pra todo mundo aqui no YouTube, tá bom? Um beijo pra vocês e até domingo. Tchau. 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 Tchau.